Olá flores desse canal, tudo bem com vocês? Espero que sim meus amores! O vídeo de hoje é mais um achadinho para o lar do atacado dos presentes no curado gente, aqui em Pernambuco, próximo a Recife, tá certo? E é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo, não sai daí sem se inscrever, curte, comenta e compartilha com todos os amigos e vamos simbora para o vídeo meu povo! Gente, achei um negócio aqui de sofá gente, vai botar no braço do sofá, abriam ou para mostrar o pessoal? Olha gente, para botar no braço do sofá, cadê? Para não melar o braço do sofá, é que você coloca copa, alguma coisa, legal, ele está de quanto? É lá né? 32 Tá bom o valor dele, cadê? Ó gente, tá bom o valor dele, já vim por cinquenta e pouco, sessenta, esse mesmo negócio Tem esse aqui também, qual amor? Ó esse aqui ó, esse aqui já é diferente, porta controle Esse é de quanto? Esse aqui, 32 e 40 É não amor, esse é outro É não filho Não é pegado com esse aqui não, eu acho que não, ou é? Olha, porta copo Uma dele é com, é Ó gente, esse daqui, ele está por esse valor Abre esse aqui amor Esse aqui mesmo É né? Esse é diferente daquele, viu? É, porque esse aqui é mais simples Ó gente Esse é mais simples Mas é lindo né gente, ó, muito bom, protege Protege o sofá Muito bom E o valor deles também é tão bom Aqui tem travesseiros também Almofadas né? Ó esse aqui Ah não é do mesmo, é aqui ó Aqui ó gente Isso aqui é a capa de Ou é adredom, é adredom Esse aqui é um travesseiro né Travesseiro Ó gente Esse é de quanto? Mas tá caro amor, aqui ó Ah não, 13 e 90 13 e 90 Né? Né? Gente, é isso aqui Eu acho que é jogo americano, né? Tem desse modelo aqui também Tem ali em cima Quero ver o valor Aqui ó Aqui gente O valor 20 reais, né? 19,99 Mas é lindo Pra quem faz mesa aposta A minha amiga Casinha da Natália Top, viu? Muito lindo Fica linda a mesa E aqui temos copos também A gente Copos de várias cores Olha isso aqui Olha isso aqui 6,90 Bem lindo Diferente Esse daqui também, ó 7,90 Muitas cores de copos Deixa eu mostrar mais aqui Pra vocês, né? Aqui é outro lado, né? Mais jogos americanos Jogos americanos Tem assim também, ó gente Que lindo Feito um xadrez Esse material é muito bom Dessa cor aqui Olha esse que lindo Diferente Eu quero ver o valor deles Deixa eu ver se eu acho O valor deles, gente Não tô achando o valor deles Pra mostrar a vocês Aparador de louça Aqui, acho que é aqui, ó LG americano Deve ser esse aqui, ó Deixa eu ver se eu acho, ó gente EVA Não, deve ser esse aqui Deve ser 19,90 também É esse aqui, eu acho Esses daqui, ó Muito lindo Muito, muito lindo mesmo E aqui, ó Rústico Estilo rústico, né meu povo? Muito lindo esse aqui também, ó Tem esse Muitos jogos americanos Lindos Aqui a gente fica mudando de cor E o pano de prato Pano de prato, gente Tá É Prato Copa, né Olha que lindo, gente Isso aqui é o que? É um porta É um porta-bolsa, eu acho, né? É um porta-bolsa, eu acho, gente Cada um é 13,50 Deixa eu ver se eu acho o valor aqui pra vocês 13 13,50 cada um Estou achando o valor dele aqui pra vocês Mas tá lindo, ó Tem esse aqui também, gente Muito lindo Mostrando aqui pra vocês as taças, gente Ó, taça Elas são bem grandes Ó Vê se eu acho o valor delas Elas são bem grandes, gente Ai, meu Deus Cuidado pra não derrubar Tá certinho aqui Por 11,90 Tem essa daqui também, ó Taça Pequena, vinho Que é esse modelinho aqui Ela tá por 8,99 Muitas coisas aqui Isso aqui é o que? Isso aqui É um quadrinho Que lindo Muito lindo isso aqui, ó, gente Tem de bicicleta Cachorrinho Deixa eu ver o valor Ó 9,90 É um porta-copo, gente De cerâmica É um porta-copo Que lindo Aí tem esses pequenininhos aqui, ó, gente Vê que coisa linda Taça Pequena Licor Olha que coisa linda Pra quem gosta de tomar Licor, né Eu como não bebo nada Que tem álcool, né, gente Mas é chique, ó Pra quem gosta, né Olha o valor 4,99 Olha que lindo É aqui, ó Tem esses negocinhos aqui, ó, gente Esse é de prástico Ele tá por 4,99 Ele tá por 4,90 Tem branquinho Tem esse aqui também R$ 18,99 Muito legal Esse daqui é bom pra medidas Medidas, gente Agora esse é de prástico Não é de De vidro De vidro Nem de porcelana, não Porcelanato, né Que fala Ó 4,99 Pra quem faz receita Que lindo, gente Pra quem faz receita No canal, né Muito lindo Aí temos aqui, ó Umas travessas Isso aqui é porcelana É não Acho que não é não É acrílico É feito um acrílico, meu povo Sei que era de porcelana Muito lindo Muita coisa linda aqui Nessa loja Já gravei aí pra vocês, né E agora eu vou tentar mostrar A vocês o que eu não mostrei ainda Essa aqui Ó, gente O copo De uísque Que lindo Muito, muito lindo mesmo Ó o valor R$ 13,90 Aí tem ele também de outras cores Transparente Muito lindo, né, gente Ó esses copos aqui R$ 22,00 E eles são bem diferentes Fala dessa mesinha aqui, ó, gente Dá pra levar pra qualquer lugar, né Porque ela desmonta Que linda Ó o valor O jogo de mesa, né No caso, acho que é Caras de duas cadeiras De dois bancos, né Tá por R$ 179,90 Muito lindo, ó Tá vendo, gente? É bem prático também Montes e desmonta, né Bem legal E aqui, gente O corredor é grande, viu Olha Vou até tirar Vou até tirar uma foto daqui Pra botar na capa Peraí Vou tentar tirar uma foto daqui Embora mostrar mais coisas Aqui a vocês Vocês vão encontrar Aqui no atacado dos presentes Muitas variedades aqui De copos Taças Isso aqui é o quê? Esse trem aqui é o quê, hein? Eu acho que é um medidor de alguma coisa Copo chope Oxe, é um copo de chope, tá? Fica molesto Como é grande Tá aí, gente Ó R$ 32,90 Esse daqui, ó Que é da Coca-Cola Muito lindo Que imita a garrafa da Coca-Cola R$ 5,29 Olha esse, gente Que diferente Que diferente R$ 9,90 E o que falar Não sei se é taça Não sei o que é isso Eu só sei que é chique Acho que é de sobremesa, né, gente? Vê que lindo, meu povo Acho que é o jogo que vem, né? Cadê? Taça sobremesa De vidro R$ 14,90 Agora, aí a questão É a unidade Que é este valor Ou é A caixa Deixa eu ver se eu acho aqui Venda por unidade Ah, é venda por unidade Então, a unidade está por esse valor aqui, ó, gente Mas é lindo Olha que lindo, meu povo Que chique Pra botar sua sobremesa aqui, hein? Aí tem nesse modelinho também, ó Ó Que coisa linda Gente, olha essas taças Essa daqui é menorzinha Ela está por R$ 19,90 Essa daqui, ó Acho que deve ser de champanhe R$ 16,90 Olha que linda, gente Olha que linda Coisa linda E é pesada, viu? R$ 19,90 Aí tem aqui Essa cor Vê que cor linda, meu povo Cor diferente É um verde Sei lá Não sei explicar pra vocês É um verde puxado com azul Ó R$ 19,90, gente Muito, muito lindo, gente Vai aí Aí aqui embaixo também Outras cores Entendeu? Esse daqui também é o valor Ó, gente Essa daqui R$ 16,00 Que coisa linda, meu povo E tem de todos os modelos e tipos Ó, R$ 22,00 Coisa mais linda Muito chique Muito, muito chique mesmo Simbora, né? Vamos gravar outro corredor Pra vocês Pessoal, entrando em outro corredor aqui Aí, achei isso aqui, ó Vê que lindo, gente Vê que coisa linda R$ 12,00 Ó isso aqui imitando laranja Não é de prástico, não, gente Eu acho que é Um porcelanato Alguma coisa assim Eu não entendo muito dessas coisas, não Mas eu sei que não é de prástico Não é de acrílico Olha esse, gente Isso é uma pera, eu acho, né? Ó, que coisa linda Pra botar petisco, meu povo Deixa eu ver o valor, né? Desse aqui Ó Este menorzinho Acho que é esse, né? Ali embaixo, gente Que travessas lindas Dessas eu ainda não tinha visto, meu povo Ó esse aqui de morango Muito linda, gente Que coisa linda R$ 6,00 R$ 8,00 Esses aqui É maior Aqueles fundinhos Que é tipo pra sopa, né? R$ 13,00 Esse daqui Esse daqui é R$ 12,00 Olha esse, gente Feito pimenta R$ 8,00 Muito lindo, gente Ó Coisa linda E aqui é uma variedade de xícaras R$ 13,00 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 R$ 13,00